A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Japeta. Hoje vamos aqui para mais um Abismo Roleta. Acabou de resetar aqui o Abismo. Hoje o Abismo Roleta terá aqui dois personagens travados. O Scaramouche e o Baizu. Podia travar o Faruzan também, né? Bora dar, então? Será que hoje vai? Eu confio. Vamos ver qual é o outro main DPS aqui. Mais um main DPS. Aliás, vamos começar pelo sub DPS. Comece! Pou! Girou! Vente. O Vente está bom na parte de cima? Sei lá. Mais um. Pou! Chiquinho. Quase foi Elan, hein? Chiquinho. Dá para usar tanto com o Baizu quanto com o Scaramouche. Tá bom. Agora vamos pegar mais um suporte. Não, vou pegar mais um main DPS. Um main DPS. Uou! Ih, caralho. Razer. Razer dá para usar Hyper Bloom. Só que não é muito bom, mas dá para usar. Tá, vamos pegar uma Roleta Full agora. Vai. Uou! Lineu. Esse aqui foi a pior roletada de todos. Lineu foi pior que Razer. Mais um desse, vai. Se enganaram. Melhorou. Te enganaram é bom. Dá para usar te enganaram, Baizu. Nossa, mas não dá. Preciso de um elétrico que tenha mais reação. Que tenha mais aplicação, no caso, né? Vamos a mais uma de... Mais um suporte aqui. Suporte, para ver se cai um escudo aqui. Aí, para usar! Yes! Let's go! Dale, dale, dale. Eu ainda preciso de um escudo, porque senão vai ficar meio... Vamos tentar mais uma aqui no suporte. Que eu estou... Já foi oito, hein? Falta os dois reservas agora. Escudinho, escudinho. Não, Dory, não. Só falta um. Tentar mais uma aqui. Sai, é a última chance. Escudo! Baizu já foi. Kazuhra Supremas. Nossa, o Kazuhra Supremas. Não queria Kazuhra nessa roleta. Eu não tenho nenhum DPS de dano elemental que combina com a Nemo. Ó, Scaramouche, o Kazuhra não ajuda. E o Tinganar também não. O Kazuhra está muito ruim aqui para ele. Bom, enfim. É isso, né? Ok, galera. Então o time ficou... Baizu... O time não, né? Os sorteados. Baizu, Scaramouche, Vente, Chiquinho, Razor, Lineu, Tinganarum, Faruzan, Dorikazu. Esse abismo aqui, tipo... Para fazer roleta é muito ruim, velho. Tem muito requisito, velho. Nem fudendo que vai dar isso aqui. Eu vou fazer o time que eu vou usar até o começo da sala 12 ali. Só para chegar na sala 12, né? Que no caso vai ser... Tinganarum, Baizu... Embaixo tem que ser o Scaramouche... É... Dori... Para o Zan... E aqui eu ponho... Nossa, velho. Tá muito ruim, velho. Vou pôr o Razor e o Kazuhra aqui. Tá muito ruim, velho. Pôr de fora o Lineu e o Vente. Meu Deus. Ah, dependendo do troco, põe o Vente aqui no lugar da Dori aqui se eu não precisar de healer. Ok, galera. Então terminamos de buildar aqui os times. Ficou uma merda. Mas vamos ver. Ó. Vai ser aqui. Scaramouche, Faruzan, Shikin e Dori. Talvez eu troque a Dori por alguém se eu sentir que ela não tá fazendo nada aqui. Que eu não tô precisando de healer. Do outro lado tem aqui o T-enganado, o Baezu, o Razor, Kazuhra. Mesma ideia do outro também. Tipo, tá uma merda também. Kazuhra não vai ajudar muito... Não vai bufar nada aqui, né? Vai bufar proficiência porque eu tenho a C2, mas... Só. A ideia que eu tive aqui é só tentar botar o ult no eletro pra poder ativar mais a reação do... E agravar, mas... Não sei se vai dar certo. É isso. Aí vamos ver aqui as compras. Vou mostrar as compras. Ah, e eu deixei o Vente aqui de Sobraviso. Por enquanto eu não vou usar ele, mas se eu precisar trocar alguém aí eu coloco ele, né? Ele tá desse jeito aí, ó. Aí se eu for usar ele, eu coloco ele de Elegia e tiro a Elegia da Faruzan. Ah, o T-enganaron então vai estar aqui 456 de proficiência, 81 bar, 180. Caminho do Caçador, Full Troop, C5, 10, 9, 12, Baizu 188, C1, com memórias, protótipo AMB R5, 48k de vida, 168 de recarga. O Razor tá com... O Razor tanto faz aqui. Eu botei túmulo do lobo. Se eu lembrar aqui de tentar usar esse buff dele aqui, sei lá. Foi o instrutor, sei lá, pra tentar aumentar aqui. Se bem que ele não vai fazer as reações, né, mas... Eu botei aqui pra tentar ver se eu consigo fazer aqui a reação e aumentar a proficiência, né, do time. Com certeza eu não vou lembrar, mas tudo bem. Caso a Triple Crawl, C2, Sombra Verde, Juramento pela Liberdade, 1051 de proficiência, level 90, 162 de recarga. E agora o outro time, temos o Scaramouche, 1900 de ataque, 83, 188, 132 de recarga, oração perdida. Crônicas, o Pavilhão do Deserto, C1, 998. Adore tá, 1, 9, 12, C6, Fur Ritual, Favones R5, 34k de vida, 61 de taxa, 217 de recarga. Faruzã, 80 barra 90, 72 barra 140, 255 de recarga. Elegia do suspiro final, Fuscelo, C6, 1, 9, 12. Opa, a Faruzã pôr 89 aqui, pra ver se ela dá mais dano. Tá upado. Vamos embora. Ah, o Chiquinho tá, level 90, 1783 de ataque, 66 barra 147, 180 de recarga, sacrifício R5, Fuscelo, C6, 2, 12, 13. Vamos embora. Tente Suprema C. Tente Suprema C. E aí, se eu fizer assim, ele ia ficar... Ficou, ficou eletro. Tá dando aceleração? Ó, tá dando aceleração. De aceleração, caralho. E um meta. E agora? Tá dando aceleração. 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 Não! Isso! Não! 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 Vamos lá! Não! Cuidão, seu olho amigitava! Não! 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 O Hazel é lento pra caralho, né? Lento muito. Não! 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 Se ficar uns bichos... Com aura, assim, ó... Um bicho com aura, eu não consigo aplicar a aceleração, velho! O que é que você vai pra lá? Tá malucão, é? Como pedra? Para! Eu tirei o Razer, coloquei a Dora aqui, que eu lembrei que eu tirei a Dora de cima. A Dora tem mais aplicação que o Razer, né? Vou ficar aqui. Aplicação fora de campo, né? No caso que eu tô precisando. Vai ficar melhor agora. Vai ficar melhor agora. Eita porra! Dentes Supremas! Aplausos! 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 O que é que eu fiz? Uiii! Aplausos! 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 E demora pra morrer isso aí, né? Explodir E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Pensa nessa rotação aqui. Eu uso o Baizu por último mesmo. O que é isso? 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 A história de um vento. Pessoal, é um vento. A história de uma bonita. A história de um vento é uma coisa que deu, que é isso? É isso aí. É isso aí. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? E primeiro a Dalaos, tira o vent, tá gente? Coloquei o time de antes lá, com medo de morrer em cima. Olha, tudo morto. Vê que tinha bicho linda. Ué, o que aconteceu? Foi pra baixo, depois foi pra cima? Ficou. Ficou, velho! Ah, porra, foi rápido pra caralho. Nossa, o Scaramouche é bem bom nessa sala aqui. Não pegou a Eletra. Ai. Hum, foi bom não, Zegin. Eu acho que compensa, talvez, botar mais... Ó, não tá... Não tá coisando Eletro na ult do caso. De primeira! Vambora. Fundiu Dendro? Não tem como. Tá 沒有 voz. Hum... Tenguinho, é spinoso. Esak. Ah, ط 12. Pão vai para o outro. Cozinho. Bate. Chicos. Traito. Fim... Fim quê? O que é isso? O Chiquinho é muito bom, né, velho, também? O Chiquinho tá fazendo a parte dele também. A gente não explodiu dentro de novo. Tá dentro, porra. Tá dentro, não. Eletro. Dá eletro nessa merda! Essa puta! Quero ver no eletro agora. Agora vai! Boa noite! Jaqueta, jaqueta, cabeceta, maneta. Vai ter fila de Abismo Express. Queria participar dos vídeos. Hoje eu acho que sim. Pois o Abismo é f***. Vai! Eu preciso da o adulto do caso. De primeira! Caralho! Dois Seals inteiros. Nossa! Pois a gente deram! Porra! Boa noite! Pois a gente. Antes de mostrar. Ano! Eu faço um amigo. Por que que eles iam vim correndo pra cá? Compensa dar essa arcada aqui com a Farozan? Ah, mentira, eu desviei. Agora eu vejo a gente. A gente vai avançar agora. Que primeira? Meu Deus, não consegui colocar eletro. Tá difícil pôr eletro nesse trem aqui. Vai, Hazor! Bate, Hazor! Porra, Hazor. Meu Deus, não vai dar tempo. Deixa eu ir mais sério aqui, senão vai dar tempo, velho. Cadê? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Certo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ui, quase não deu hein, isso é um sinal, é um sinal, isso é um sinal, time de vida, e agora, acho que dá hein, acho que com essa combi vai hein, eu troquei o Razor aqui, tirei o Razor, a Dory vai ajudar, eu consegui infundir Pyro no Eletro, ou infundir a Ult no Eletro, meu Deus, eu já tô meio doido, mesma coisa véi, agora que eu pensei nisso, eu tô tomando remédio que o meu pai falou que uma vez ele tomou esse remédio, o mesmo remédio, pra gastrite, aí ele falou que ele ficou, ele tava, ele tava, tava dando confusão mental nele, tava tipo, ele tava falando uns trem, ele tava achando que tava ficando doido, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa comigo, let's go, tô confiante hein, ai, cadê o negozador, ele errou, vou usar bastante o Kazuha, porque ele vai ajudar bastante no dano aqui, dano em área, ai, 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 não, pô, ai, tá ruim o dano, vai Kazuhaku, carrega nóis porra, vai de 50, vamo bora, vamo bora, tá bom, ah, nem fudendo, nem fudendo véi, caralho, ele foi de flash demais, nossa, ele foi muito de flash agora véi, caralho, você viu isso? quer dizer isso? quer dizer isso? nossa, o vent vai, o vent vai destruir aqui essa sala ó, tá bem que eu troquei véi, que o Hazor ali não ia nem fudendo, nossa, com o Hazor não ia nem fudendo essa sala aí, bem que o Hazor tava na outra né, vai 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 Vai, 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 só tem mais essa rotação, não vai dar certo. Ai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ai, vem, tipo, filha da puta. E a miséria mandou 10 reais, japeta, jaqueta, maçaneta, camiseta, cabeceta, canaleta, boa noite, boa sorte. Não vai dar tempo. 9,99, 9,99, 9,99, 9,99, 9,99, 9,99, 9,99, 9,99, 9,99. Vai se poder, mó, não! Bolsonaro, fila da pela boca, pó. Acredito, mano. Ai, foi por tão pouco, mano. Oh, esses buff também não tá ajudando, né? Oh, o samurai atrapalhou pra caralho, filho da puta, mano. Tchau O que é isso? O que é o outro? O que é o outro? Boa, foi melhor! 9 minutos. Eu errei, eu errei. Eu vou dar o ult pra ver se eu mato mais rápido. Ah, de novo velho. Ah, não. O que eu faço? Não tem um ultimo. O que eu faço? 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 Eu vou fazer o ultimo. O que eu faço? Opa, bom! Rotação, ó. Acabou o ult ali. Tá ótimo aqui o tempo. Já vai, velho. Tem que fazer o casino com mais tempo. Com pouco tempo. Mano, sobrou 25 segundos, cara. De primeira! Vou refazer, tá? Ó, gente. Fizemos uma comp muito louca agora aqui, hein? Pra segunda sala. Eu acho que como o Coppelius tem a escudo Cry e tal, aí o Linneu pode ser uma boa opção. Aí a gente... Eu tinha colocado com a Dory, mas aí eu pensei assim, ó. A galera me deu uma ideia aqui de usar a Dory no outro time. Aí sobrou o Baizu desse lado pra ter um healer, né? Senão eu consigo passar da primeira sala. E o Baizu dando dentro no Pyro ali vai ficar aplicando queimadura. Vai ficar Pyro na cabeça. Isso é bom pro Linneu. Então pode ser que me ajude. A gente dá um escudinho também. Eu pus a Farozan só pra ter um pouquinho mais de dano ali fora de campo. E o Kasuha... Porque... Sem o Kasuha eu não consigo passar a primeira sala. Nem Ferran. E... Ele vai ajudar ali no dano também, eu acho. Aí na outra sala... A outra sala tá horroroso. Olha isso. Dois main DPS. Te enganaram e de primeira aqui. Vamos fazer duas duplas. Te enganaram e Dory. De primeira e Chiquinho. É isso, velho. Vambora. Sobrou eles, né? Vambora. Eu acho que não vai dar não, mas vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Aí eu vou até mostrar um pouquinho da primeira sala aqui. Porque esse time tá muito diferenciado, velho. Vamos ver. Meu Deus. É muito dano. Ah, eu vou ter que gastar. Aqui só pra... Pra dar um dano aqui, velho. Já sei só com um... Um stack só. Vai bem, né? Foi bem nessa sala... Ah, droga. Esqueci que não pode dar o carregado na... Ali, eu perdi vida ali. Tinha que ter ficado com a vida full, né? E agora? O que eu faço nesse streaming? Olha lá, eu tô que nem eu te enganaram. Tô meio perdido. Tô perdido aqui nesse streaming. O que eu tenho que fazer nesse streaming? 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 Tá meio ruim, né? Tá meio ruim, né? Sei não, hein? Eu sou um pouquinho ruim, hein? Tá não? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamo embora! Acho que eu vou pegar ataque. Vamo embora! Let's go! Oh, acho que eu fiz errado já. Nossa, eu já fiz errado, ó. Tem que ter infundido o Pyro já, ó. Até o tempo. Filha da puta! Ele nem esperou, véi. Foi muito rápido. Ele me trollou. Ah, de novo? Da puta. Tem que ser mais esperto que ele, ele tá muito esperto. Ah, eu já trollei já aqui. Tem que ser mais rápido. Tem que aplicar o Pyro mais rápido. Demorei muito pra aplicar o Pyro. Não vai, não. Tem que morrer, não. Tem que morrer, não. Demorou demais. Meu Deus. Eu não sei jogar de Lineu. Ele fica com o Cryo também na coisa dele ali. Vai dar não, hein. Já começaram as desculpas. É, faz lá. Bota lá. Igual o time. Igual o meu. E faz lá. E bota no YouTube lá. Vamo ver lá. Você consegue. Bichinho do bichinho ali, né? Nossa, não vai nem ferrando. São três waves, velho. Nem fudendo. Ih, lá. Escaramucho nem acha eles. Nossa, quem que... Ops. Só testar uma coisa aqui, ó. Ó. Ah lá. Ele tira o Pyro, velho. Que da puta. Deixar o Dandel lá e ele tira o Pyro. Ele tira o Pyro, né? Opa. Ah, mas que desgraça. Nossa, tá muito difícil. Não vai dar não. Tentar só mais uma vez aqui. Isso que eu cortei umas... Mais meia hora eu tentando aqui. É porque eu não tá... Tá sem o contador aí. Mas já foi muitas tries, já. Foi muitas tries. Muitas. Muitas. Muitos mais que vocês imaginam. Muitas. 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 Sigma. Ah, gente da puta. Ele tira o Pyro, velho, ó. Graçado. Tá cancelando toda hora. É espertinho, espertinho Eu ponho o Pyro e ele tira Não adianta, eu ponho o Pyro e ele tira Ah, merda O ideal seria ter alguém pra quebrar o... Pra quebrar o Pyro na hora Se eu tivesse alguém, tipo... Alguém ouse, ou com a espadinha Aí seria mais... Seria mais chance de dar certo isso aqui Mesmo assim ia ser difícil, porque a sala de baixo tá pior que essa Ele medibra ainda E aí Então, vamos lá. Ah não, olha lá, e esse time tá pior ainda, eles acharam um em cima, eles não viram embaixo. Acho que o remédio lá que eu tomei, ele me fez eu ficar meio... Aceitando uns times que eu falei assim, mano, talvez dê certo. Aí depois na prática, meu Deus, como que eu escolhi esse time aqui, velho? Tá muito ruim essa merda, tá ligado? Tá horrível isso aqui. A comentar já preta. Olha lá, eu tô errando todos os tiros, velho. O barulho da minha, o jogo tá muito alto, mano, tô conseguindo ouvir direito o que você tá falando aí. Ó, essa try foi, comparada às outras, foi disparada melhor. Esparada, esparada melhor tryzinho. Morreu, lixo, esse cara lixo. Fica morto aí que você faz mais coisas. Não dá não, já era. Já era faz um minuto atrás, né? É demais, mano. Obstensão. Para, gente, agora vai, hein. Algo me diz que agora vai dar certo. Vai chegar assim, vai chegar assim. Vai chegar assim. Vai chegar assim. Nossa, fica mó lerdão aqui, né? Nossa, fica mó lerdão aqui, né? Ai, ai. Tô lerdo, mano. Vou pegar os ult aqui. Vou pegar os ult aqui para a próxima sala, que é o que interessa, né? O que é isso? Ah, agora você não coisa, né? Ficou 10 minutos ali e não coisou. Antes estava um segundo, coisou. Tchau, tchau. 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 Coisou o poiseado, é? A CIDADE NO BRASIL Tinha um cassino né velho, esqueci... Nossa foi mal gente, esqueci que tinha um cassino velho, tinha um cassino, eu só tava pegando os ult de boa aqui, esqueci que tinha um cassino velho, esqueci do cassino mano, tô pegando os ult de boa aqui e tal, na minha, na moral, esqueci que tinha um cassino mano, sem querer. O revet tá fazendo um ITT, porque quando eu abro o live no youtube junto fica o chat, o chat fica muito esquisito, vocês não tem ideia, porque é um chat diferente. Não dá pra ler direito mano, roubado! Chega de cassino! Fica assim demais já, é agora! Fica aí 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 9 minutos Agora vai É O O O O O O O O O É M Ç O O O É no outro, burro. Não vai dar. Tá lerdo. Ai, porra. Tá meio lerdo, hein? Não sei não, hein? Não sei não. Não sei não. Drops mandou R$5. Obrigado, cabeceta. Já perdi R$130k de pastel com a sua lavagem de pastéis aí flopando errado. Nada. Odeio usar esse time sem escudo, né? Esses caras sem escudo. Não aguento mais. Ah não, velho. O que é isso? Muito ruim isso aqui. Não aguento mais. Ah não, velho. O que é isso? Vamos ver quanto tempo faltou. Vamos ver quanto tempo faltou. Faltou as esquivas aqui, né? Estou levando pra caralho. Porrada pra caralho. Eu percebi uma coisa agora nessa roleta. Só tem Char que eu odeio. Faltou, né? Faltou? É isso aí? Não aguento mais. Faltou a senhora. Faltou a senhora. Faltou a senhora. É o mais rápido que antes, foi duas rotações só aqui, 9 e 16. E aí Nossa, tá muito melhor É doido, é? Achou Achou o espírito aqui agora Pra eu fazer jogar bem Tá, eu tenho Um minuto, velho Nem ouvi o que você falou, mano Tô concentrado aqui Boa, porra, vamos E primeira Muito fácil Aleluia, tô na última sala Essa foi Essa try foi muito, porra Nossa, embaixo parecia que eu tava No campeonato E agora, mano? E agora? Como como matar isso aqui? Ixi, olha o gordão me trollando aqui Gordão desgraçado Gordofobia 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 Nossa senhora Gordão me trollou, velho Gordão desgraçado O ruim é que eu tô sem Sem energia Aí Aêêêêêê Demorando muito Pra eu começar o Hyperbloom Aqui, ó Entendeu? Foi na força do ódio aqui Foi na força do ódio aqui Foi na força do ódio Foi na força do ódio E agora? Mata, porra! 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 Mata, porra!